Fala que é isso, Farias Sanara, começando mais um vídeo novo aqui no canal E hoje, mais um vídeo que eu observo com vocês No vídeo de hoje, eu vim aqui responder uma pergunta rápida Que vocês estão me perguntando lá no meu Instagram Sobre suplementação O uso de suplementação aí, dentro do quartel Pra quem vai servir agora, 2023 Farias, eu tenho creatina, eu tenho whey Eu tenho suplemento, eu posso levar pra dentro do quartel? Eu tenho algum remédio específico, eu tenho Polivitamínico, eu posso levar pra dentro do quartel? Então, eu vou estar respondendo todas essas dúvidas no vídeo de hoje Se você não segue no Instagram, segue lá Arroba Farias Lucas Oficial E nós trazemos aqui pro YouTube e responde Pagando bisu pra geral, beleza? Então bora lá, primeiramente, rapaziada, pra quem já tá aí Na seleção complementar, já viu como é que funciona O sistema, né? Tudo é as ordens Beleza? Tudo são as ordens, cara Quando você tem que ir, quando você tem que voltar O horário que você tem que chegar, alguém ordenou Alguém mandou você fazer isso, então muito provavelmente Antes de vocês incorporarem aí, né Vocês vão receber uma lista aí, cara Com todos os materiais que vocês têm que levar Obrigatoriamente, e eles também Vão verbalizar, orientar Pra informar vocês o que vocês não Podem levar, beleza? Se nesse meio termo, se nessa lista, se quando eles falarem Não falarem sobre suplemento Eu indico vocês, né? A perguntar aí ao superior De vocês, que com certeza eles vão orientar Vocês da melhor forma possível E se mesmo assim eles não falarem, se não tiver Nessa lista e tudo mais, ou se você ficar com vergonha Que tem essa, né? O cara ficar com vergonha De perguntar uma dúvida lá, pode levar, certo? No meu ano aí, teve um guerreiro que levou, né? Vários suplementos, polivitamia e tudo mais Teve um cara que ficou muito doido de pré-treino lá, até tomaram Esse pré-treino dele, beleza? Pode levar sim Outra coisa é você Entrar, beleza? Eu, Farias Aqui no outro lado da tela, eu não garanto Nada pra você, que você vai conseguir Entrar no quartel, levar você Pode levar, beleza? Mas pra quem não sabe aí Toda vez que você entra e sai do Quartel, tem uma revista, beleza? Eles vão Lá revistar o que é que tá dentro da sua bolsa E aí, o comandante da guarda, o cabo De dia, sei lá, cara, o cabo da guarda, vai pular o superior Que tiver por lá, quiser tomar o seu suplemento Aí é com você e ele, beleza? Mas sim, pode levar o suplemento, né? Até porque, cara, o suplemento aí vai ajudar, né? Aumentar aí a sua capacidade física E suplementar também a sua alimentação E sim, pode levar, beleza? Suplementos, polivitamia, coelho, suplementos em geral, beleza? Ah, Farias, mas eu tenho um remédio controlado Eu tomo remédio pra enxaqueca Pode remédio pra dor de cabeça Pode remédio pra dor de barriga Pode remédio pra isso Pode levar remédio também Nessa listazinha que eu acabei de falar pra vocês Eles pagam os bisus lá, cara Os remédios que vocês podem levar Tipo remédio pra dor de cabeça Remédio pra dor de barriga Remédio pra verba Remédio pra isso Eles pagam o bisu dos remédios que vocês podem ou não pode levar, beleza? Se não levar, você leva, né? Igual eu tô falando Uma coisa é levar Outra coisa é garantir que você vai conseguir entrar Com esses remédios aí dentro do quartel, beleza? Mas sim, pode levar Ah, Farias, mas eu tenho um remédio Tô tomando que o médico falou em 15, 15 horas 12, 12 horas e tudo mais Aí você vai apresentar lá pro seu superior E falar a sua situação Que aí ele vai desenrolar, beleza? Espero ter pagado o bisu pra vocês Se ficou bisurado, deixa o like aí pra eu fortalecer Se inscreva no canal caso não for inscrito Comenta aí abaixo também Pra ajudar no engajamento do canal E eu sempre tô lendo também, beleza? Eu vou estar respondendo os vídeos aí Separar algumas perguntas Pra estar respondendo os vídeos seguintes Tamo junto Um forte abraço Fica com Deus Progresso sempre Fui!